Nossa, caramba, que árvores são essas? Mano, eu nunca vi uma árvore dessa antes do Minecraft Será que é uma atualização nova? Meu Deus, peraí, deixa eu pegar aqui pra ver do que se trata Caramba, velho Nossa Meu Deus, tá, peguei Será que eu consigo fazer alguma coisa com ela? Peraí, coloca aqui Nossa, mano Que madeira é essa? Mano, é um cocô É um cocô feliz Nossa, um cocô no Minecraft Mano, como assim? Peraí, calma Deixa eu fazer uma crafting table O que será que eu posso fazer com esses cocôs aqui, velho? Meu Deus do céu Eu vou quebrar o cocôzinho feliz agora Vem pra cá Será que dá pra fazer uma espada de cocô? Não, não, não brinca Não brinca, velho, olha isso Caraca, nossa, mano, que espada louca Ela tem o poder do cocô, tá Vamos logo matar uns mobis pra experimentá-la Sai, creeper Explodiu Vai, vai, vai Sai daqui, creeper safado Nossa Eita, achei um minério novo Peraí, sai daqui, creeper Matei Beleza Mano Que minério é esse? Olha isso Caramba, velho Ô, louco Tem um cocôzinho camuflado aqui rindo pra mim Que coisa maluca, velho Nunca pensei que isso fosse acontecer na minha vida Deixa eu pegar uma picareta Nossa, peraí, deixa eu quebrar isso aqui pra ver o que acontece Nossa, velho Olha isso Mano, isso é demais Eu vou pegar todos pra mim agora Caramba, consegui fazer uma armadura de cocô com aqueles minérios que eu peguei Agora eu tô completo Eu tenho uma espada aqui com cocôzinho E também tenho armadura, cara Meu Deus Eu sou o homem mais fedorento do mundo Uhul Finalmente consegui construir a minha própria casa de cocô, velho Olha que casa maravilhosa Nossa As secas O banquinho aqui Meu Deus Que coisa maravilhosa Nossa Esse é o meu sonho Pena que fede um cadiquinho aqui dentro Mas Nada que, né Um desinfetante não resolva Nossa Bateu uma fome agora Eu acho que vou fazer um bolo pra eu comer Tá Eu tenho aqui alguns ingredientes Coloca aqui Vai Coloca o leite aqui Coloca açúcar E o ingrediente mais especial de todos Ipei Beleza Fiz um bolo Vou colocar na mesa Oh, que bolo bonito Cara, olha isso Nossa Será que gostou? Deixa eu ver Nossa É Não é tão gostoso assim não Porque parece que tem meio que um gostinho estranho no meio, né Mas Pelo menos alimenta Ai meu Deus Tá bom Agora que eu já testei a espada de cocô Eu preciso testar Dessa vez A picareta de cocô, né Meu Deus Será que ela é boa Ou será que não? Pera aí Vem cá Deixa eu ver Vamos fazer aqui Tá Fiz aqui as madeirinhas de cocô Agora eu faço os palitinhos E agora eu vou fazer uma picareta E Eita Caramba Nossa Velho Olha que Olha que fera Mano Olha só A minha picareta de cocô Caraca Agora é preciso testá-la Bora Beleza Vamos quebrar aqui então Essa pedra aqui Nossa Caraca Essa picareta aqui é muito boa Meu Deus do céu Vou usar ela sempre Caraca Eu preciso achar de novo Aquele minério de cocô Porque eu preciso fazer Muitas ferramentas com ele E eu não acho De jeito nenhum Mas Pera aí Meu Deus Sai daqui Creepy Nossa Vai espada de cocô Nossa Explodiu tudo Caraca Eu tô sentindo um cheiro estranho Velho Pera Deve ser o cheiro do minério de cocô Caramba O cheiro tá ficando muito forte Pra cá Nossa O minério de cocô Deve estar aqui em algum lugar Ué Cacauê Nossa velho O cheiro deve estar vindo de você Meu Deus do céu Droga Achei que era O minério de cocô Tchau Caraca Toma um banho Sério Vai tomar um banho Meu Deus Que coisa porca